Agora a maio é o mês das noivas e elas, claro, realmente fazem das festas de casamento um evento cheio de cuidados, né Paola? É, essa cerimônia exige muitos cuidados, mas será que eles, os noivos, participam da elaboração? Eu fui conferir. Chegou o grande dia, é a realização de um sonho. Mas até aqui foi preciso percorrer um longo caminho. É que são muitos os preparativos, tantos detalhes para definir. Buffet, flores e decoração e cor e convite. Acho que faz um ano que a gente está resolvendo tudo. Agora dá trabalho, não dá? Bastante. Tudo para que esse momento seja especial e inesquecível, mesmo para quem não atrai tantas atenções assim. Afinal, os olhares são mesmo para elas. A festa é para ela, né? Ah, é para ela? E você não vai aproveitar? Eu sou a coadjuvante. O noivo da Maurem, por exemplo, nunca pensou e nem fez questão de se casar com pompa e cerimônia. Mas topou só para fazer a alegria da noiva. Quem é que decidiu a roupa? Ela. A noite é da noiva, ela escolhe como ela preferir. Eu pude dar opinião mesmo no começo, né? Quando a gente definiu o local, a igreja mais ou menos, não teve muita abertura para definições. A comida eu deixei para o noivo. A parte mais legal é a prova do cardápio. Isso, você foi lá? Claro, eu estava como pareci. Rodrigo viveu a experiência há poucos meses e já está dando saudades. A gente tem que escolher, por exemplo, na iluminação, o tipo de luz, a cor da luz, a intensidade, som, sonorização, decoração. Quando a gente começa a ver, dá vontade de dizer, vamos casar de novo, é bem legal. A parte técnica, som, foto, vídeo, é uma grande preocupação dos noivos, porque eles têm hoje muito conhecimento, né? Graças a toda a tecnologia, eles têm conhecimento e conseguem explorar isso muito bem e com relação às bebidas todas, né? Só que hoje, eu acho que mudou, Paola. Eu acho que eles hoje, na verdade, têm um envolvimento muito grande. Eles querem saber da flor, eles querem saber da cor da toalha, eles querem saber por que tem que ter suplá. Eles têm um entendimento diferente desse processo, que é muito prazeroso na medida que eles se permitem, né? Ah, e o controle da planilha de custos também fica por conta do noivo. O esforçamento pra eles é tudo e, assim, eles gastariam o mundo pra uma lua de mel maravilhosa e não gastariam nada pra botar flores nas minhas. Claro que nem tudo é consenso. Às vezes, há divergências. Aí, eu queria que botasse mais funk. Ela tinha mais um pop rock, um pagodinho. Tá, quem venceu? É, óbvio que ela. E na escolha da data, nós já começamos a ter brigas, assim, que nunca tínhamos tido antes. Por quê? Porque tu tem que abrir mão. Coisas de casal. É, mas o Mário é um caso à parte. Surpreendeu a Aline, a cerimonialista, escolhendo até o que normalmente fica por conta da noiva. É até engraçado que as minhas amigas comentando, assim, né? Eu disse, gurias, agora eu não sei o que eu vou fazer. Ele disse que quer escolher até cor de flor. Aí, eu, poxa vida, eu não imaginava isso dele, né? É dele todo o projeto da cerimônia. Vamos, vai desde a questão das cores, da disposição do salão. Então, isso tudo, a gente tá tentando preparar todos os detalhes pra que saia uma cerimônia bem legal. Pra envolver os noivos, até alternativas foram criadas para que eles tenham mais destaque na festa. A noiva joga o buquê. Você vai jogar o buquê, Aline? Eu vou jogar o buquê. E o noivo pode atirar esse bonequinho. Que ideia foi essa, então? Pois então, essa ideia surgiu pra gente trazer o noivo pra dentro da festa, nesse momento do buquê da noiva. Porque ela brilha muito e tal, e aí a gente acabou criando uma opção pros noivos. Quem pegar é o último a casar. Quem vai ser o último a casar. Você vai jogar o bonequinho, Mário? Vou jogar o bonequinho. Novidade. Novidade. Vai incluir no orçamento. Vai incluir no orçamento o bonequinho. É, mas no fim das contas, se envolvendo ou não, esse momento de felicidade é sempre compartilhado pelos dois. Pass 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma